Só alegria amigos do canal, aproveitando esse tempo aqui para estar respondendo algumas dúvidas, perguntas aí, e aí me fizeram uma pergunta aqui que tem uma parreira antiga em casa e não dá mais uva, o que que faz para produzir de novo? É normal, às vezes a gente tem aquelas parreiras, não só parreiras, tá? Como citros, pé de manga, várias outras plantas que às vezes a pessoa vai deixando sem podar, poda é obrigatório, sem poda ela vai crescendo, não tem cuidado, não tem uma cauda bordalesa para aplicar, não tem cuidado nenhum, não faz adubação, deixou lá. Não só a uva que é uma trepadeira, mas só que a planta vai chegando uma hora que ela tem muito galho, muita coisa para pouca energia que ela tem, e aí a produção vai sumindo. A gente tem vídeos aqui que a gente já mostrou que a pessoa deixou a planta crescer demais, a parreira, e a produção foi caindo, caindo até praticamente não dá mais nada, umas uvinhas azedas, poucos cachos, então o que acontece? A poda é obrigatório. Se você tem essa parreira na sua casa, eu digo esse ano na época da poda, da sua região, cada região tem uma época de poda, você vai fazer uma poda mais drástica, recuar muito ela, vai recuar bastante, para aí sim esperar uma brotação menor e começar a recuperar essa planta, nada é perdido. Então vai fazer uma poda radical, vai recuar ela totalmente, e aí sim recomeçar a sua parreira. Se ela era ruim, era azeda, você pode fazer uma enxertia, pegar um galho de uva de algum amigo aí, uma uva que você já conhece, e enxertar na sua casa, tá bom? É uma dica aí, mas assim, vale a pena recuperar, vale a pena tentar. Antigamente, muitas pessoas tinham medo de fazer a poda, de cortar o galho, e acham que isso é bom, e isso é ruim. A poda é obrigatória em qualquer situação, tá bom? Então fica aí a dica, não deixa de se inscrever no canal, e curtir aí mais outros vídeos aí, e ter a sua parreira em casa, o seu pomar em casa, tá bom? Mas salva essa parreira aí, vale a pena me pintar. Tchau.